Aqui dentro desse copo tem água, nescau e limão. É uma bebida misteriosa pra vocês. E aqui nós temos as cartas, entendeu? A gente vai tirar parolinho pra ver o que começa. Eu comecei, vou assoprar, derrubei isso tudo de carta. Aí a gente vai assoprar, vai derrubar o dono de carta. Até ficar assim. Ficou assim, assoprou, derrubou tudo e quem derrubar bebe. Entendeu? Por sorte mesmo, né? É. Por sorte, porque tu pode tirar um montão, pode tirar um pouquinho. Independente do seu... E esse vento? É, o vento também não tá ajudando muito. Mas é isso, gente, bora pro vídeo que vai. Vamos pra farolinho. Tem que ter uma mudada, tá? Vai. Pá. Oito é pá. Vai. Eita, minha barra. Eita. Medo. Medo. Ah, me deu incórdia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, quer sair. Ai, vai cair. Ai. Eu peguei esse vídeo no TikTok. Ai, é muito legal. Gostei. Olha isso, ó. Gostei. Meu Deus. Vou ver o meu olho, tá, galera? Senão eu vou morrer. Ai, gente, eu gostei. Eu gostei. Real. Nossa. Ai, gente, pode ir dificultando, botando menos. Porque... Eu estareço. Um. 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 Um.